CBC1 de volta agora, meio-dia e 24, e ontem nós mencionamos aqui no jornal os cumprimentos da Assembleia Legislativa de Goiás pelo projeto de comemoração dos 70 anos da Rádio Brasil Central, e nós nos esquecemos de mencionar que a proposta foi do deputado doutor Antônio, então por esse erro nós pedimos desculpas e reforçamos que essa proposta foi então do doutor Antônio.